Ombora! Salve, salve, rapaziada! Muito bom dia, vontade, boa noite! Vamo que vamo, eu já comecei cedo aqui porque o negócio tá pegando fogo, vamo que vamo! Pautora, o Pautora! Ó o Pautorando, filho! Pautorando. Pô, já tô forte, hein? Rapaz, já vou voltar de refillable pra lane. É bem top, tá? A Irelia Midi, eu pensei que fosse Irelia Top, velho. Mas tudo bem, tudo bem, tá suave. Se você é bravo demais, já chega no seu salve nos comentários, beleza? Tamo, ó, tô deixando aqui do lado o elo, hein? Tamo ouro 2, ó, até vou mostrar aqui pra vocês. Tamo caindo, ó. Cadê? Ó, tamo caindo aqui com platina, ó. A gente tá ouro 2, 70% de winrate. Era pra tá melhor esse winrate, é que a gente trollou muito umas partidas, mas enfim. Aí, ó, tamo caindo contra platina 4 já, então o MMR tá um pouquinho melhor. Não tá aquelas coisas ainda, mas tá um pouquinho melhor. Eita, cadê? Se você é bravo demais, já chega no salve nos comentários, né? Já manda aquele salve aí pra eu saber que você é dos bravos, que você tá junto com nós. Deixa seu like e se inscreve no canal também. Vamos que vamos, ó. Vaini top. Será que eu faço a Vaini tank? Eita, caralho, que susto, mano. Ô, levei mó susto agora, velho. Tu morreu. Tu morreu. Tu morreu. Tu morreu. Tu morreu. Tu morreu. Eu avisei. Eu avisei. Eu não avisei? Eu avisei. Esse aqui eu vou tentar pegar o máximo de kills possível, mano. Eu vou jogar... Ele tem TP. Ele vai dar TP. Eu não vou chovar o Wave, não. Ele vai dar TP. Vamos ver quantas kills eu consigo pegar esse jogo, hein. Jogar meio tryhard. Não muito tryhard. Só um pouquinho. Mais uma. Aê, show. É isso que eu queria. Bora que bora. O negócio aqui vai ficar caliente. Arriba, chicos. Como vocês estão, rapaz? Tudo certo aí com vocês? Tudo de boa. Família tá bem. Mamãe tá bem. Papai tá bem. Acho que a gente vai dervar esse cara, hein. Bom, se você tá bem... Que bom. Agora, essa Lilia não tá bem, não. Essa Lilia... E se tá bem, vai começar a ficar mal já, já. Meu amigo, eu perdi a catapa, velho. Que crime. Que criminoso isso aqui foi. Toma. Eu avisei. Eu avisei que ela vai ficar mal, né, velho. E já morreu duas vezes aqui... Em três minutos de jogo. Morreu porque tá trolando. Morreu porque não sabe jogar. Morreu porque foi rolado. Vou formar essa wave e vou base. Ai, Caps, vale a pena pegar a catapa... A catapa não. A barricada não vale, meu querido. Não vale. Mas, Caps... Eu pegaria essa barricada, Caps. É você falando. Caps, eu pegaria essa barricada. Você pegaria essa barricada? Você ia dar um overzinho. Você podia até pegar a barricada e conseguir dar o B. Só que você ia ficar atrasado no seu B. No seu back. Back? Back é aquele negócio de pôr na boca e tragar? Não, mano. Que isso, cara. Isso aqui é YouTube Family Friend. Back de B. B-A-C-K, velho. B-A-C-K. Back. Back. Do inglês. Do inglês. Let's go back. Entendeu? Esse back, mano. Porra, pelo amor de Deus. Você tá pensando besteira. Aí, Caps, desculpa. Porra, tá bom. Tá desculpado, mano. Mas não... É Family Friend aqui, velho. Tem criança assistindo, mano. Para com isso, porra. Toma uma água aqui. Já tomou água hoje? Hum. Se jovem ele quer fazer o berimbolo, hein? Quer fazer o berimbau. Vamos lá. Vamos pro pau. Berimbau. Bora, 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 bora. Daí, tisgo. Vamos pro berimbau. Dá a cabeçada. Dá a cabeçada, cara. Ó. Joga e joga, mano. Eu só podia ter deixado aqui, ó. Aqui pra eu... Pra eu bater meu recorde de kills aqui. Mas tudo bem. Eita, tem um hard ali. É, vai ter que ser try hard mesmo. Porque meu time não tá... Meu time tá fidando aqui. Mas tudo bem. Não tem problema, não. Nossa, velho. Eu tô com dó desse cara, velho. Eu tô com um pouco de dó dele, velho. Porque eu vou frisar essa wave aqui. E ele vai ficar na saudade, irmão. Ele vai ficar 100% na saudade, velho. Sabe o que é o pior pra ele, velho? Sabe o que é ruim demais pra ele? Sabe por que ele tá ferrado? Porque eu tô afim de jogar, mano. Hoje, eu acordei, né? Geralmente eu gravo esses vídeos aqui. Só se é os vídeos de live. Aí na live... Aí eu pego da live, né? Live eu faço mais fim de tarde, começo de noite, por aí. Enfim. Sabe qual que é o ruim pra ele? É que eu tô afim de jogar, mano. E quando eu tô afim de jogar, velho. Eu não perco. Porque eu tô afim de jogar. Porque me dá tesão jogar. É difícil. Ultimamente não tem acontecido muito. Agora que eu tô gravando esses vídeos aqui pra esse canal. Tem acontecido mais, velho. Eu tenho recuperado... Eu falei isso em algum dos vídeos aí. Mas gravar o vídeo... É... Gravar esses vídeos aqui pra esse canal. Tem recuperado... O meu interesse por League of Legends. Né? Vocês resgataram a minha vontade de jogar LOL, velho. Sou muito grato a vocês por isso. E aí quando eu tô com vontade de jogar, mano... Eu não perco, entendeu? Porque... Porque é da hora, entendeu? Porque, porra, eu tô com tesão, mano. Porra, jogar com vontade é outra coisa, mano. É aquele tesão pela competição. Eu não sei se você já sentiu isso, cara. Já sentiu, mano? Aquela vontade de vencer. Puta, mano. Isso aí... É a melhor sensação que tem, mano. Se você tem isso... Você tem essa motivação, velho. Você não precisa de mais nada na sua vida, velho. Honestamente. Cadê a Lilia? Cadê a... Cadê o bicho? Ela foi base? Eu vou pegar umas barricadas aqui, então. Agora eu tô de boa eu pegar a barricada. Ué. Cadê o menino, velho? Eu vou mandar só uma interroga aqui. É a saga da interroga. Se você tá acompanhando a saga da interroga... A gente tá fazendo do ferro ao mestre. Né? E aí eu jogo sempre... Disclaimer, disclaimer, rapaziada. Quem já assistiu os outros vídeos já sabe o que eu vou falar. Mas, enfim. Eu sempre jogo com chat desabilitado. Eu recomendo que você jogue com chat desabilitado. Ai, Capes. Então por que você está com chat desabilitado? Estou com chat desabilitado única e exclusivamente. Porque eu estou fazendo a saga do ferro ao mestre. Pra fingir entretenimento. Mas quando eu jogo na main. Quando eu jogo tryhard. Eu jogo com chat desabilitado. Fechado? Pronto. Disclaimer dado. Cara, eu vou começar... Ela tá nível 4, mano. Eu tô nível 7. Ela tá 3 níveis atrás de mim. Ela perdeu 2 waves agora embaixo da torre, mano. O cara tá com 11 CS, velho. Eu tô com 56 de farm, velho. Sabe quando que eu vou perder esse jogo? Nunca, velho. Eu só perco esse jogo se os 4 do meu time quitar. E de resto eu carrego. Ah, é. Você quer faltar um hit. Tá vendo? Eu tô falando, velho. Eu tô falando. Você não vai jogar, filho. Desculpa. Desculpa. Você caiu... Você caiu no jogo errado. Contra a pessoa errada, velho. Tudo bem que a gameplay da Lili aí também é meio cansada, né? Vamos combinar aí que... Nossa, o cara tá muito ferrado, velho. Porque eu vou fechar o item agora, velho. Nossa, mano. Papai do céu, velho. Eu tô com dó desse cara, velho. Eu tô com um pouco de dó dele. Meu Deus do céu. Ai, ai. Isso, isso, isso aqui. Vambora. Eu preciso de uma música mais... Animada. Vamos botar... Esse aqui. Esse aqui é legal. Eu queria ter músicas melhores. Mas... É tudo sem copyright. Mandar só um interroga. Só um interroga. Só um interroga. Só posso mandar um interroga. Ah, pai doei. Tá só com... Tá trolando? Não tá trolando, não. Não tá trolando, não. Ele tomou um pau mesmo. Ele tomou... Agora ele pode trolar. Agora pode ser, mas ele tomou um pau. Ai, ai. Eu esqueci. Eu tava falando alguma coisa que eu esqueci o que eu tava falando agora. Meu Deus do céu. Eu tô esqueci o que eu ia falar. Reporta. Vou mandar um interroga de novo. Ah, é. Eu só posso mandar um interroga. Eu só posso mandar um interroga no chat. Eu não posso mandar nem nada. Só um interroga. Quem é o Diogo deles mesmo? A Chivana. Nossa, velho. Vocês estão muito ferrados, velho. Assim, vocês estão muito ferrados, velho. Quem vai vir aqui pra morrer? Você? Ah, isso pegou em mim, cara. Isso pegou em mim. Tudo bem. Ok, ok, ok. Ok, ok. Não tem problema. 5 kills. Será que a gente consegue chegar em 20 kills? Será que eu consigo chegar em 20 kills? Acho que não vai dar tempo. Eles vão dar FF antes, né, velho? Eles vão dar FF. Eles vão dar FF, eu acho. Reporta pra ilha pra não cair na ranked de vocês. Se cair na minha ranked, eu carrego. Não tem problema, não. Caralho, cap, você tá mala hoje, hein? Eu tô... Será que eu tô mala? Será que eu tô mala? Eu tô empolgado. Eu tô empolgado, cara. Eu estou feliz em jogar League of Legends, mano. Eu amo esse jogo, velho. Eu amo esse jogo. De verdade, mano. Mas eu só amo ele quando eu tô com vontade de jogar. Quando eu não tô com vontade de jogar, é um inferno. Sério, se eu tô de bem com o jogo, assim... Claro que vai muito do meu estado de espírito. Mas se eu tô de bem com o jogo, mano... O cara pode tá FF dando na minha ranked. Pode tá trollando pra eu fazer... Puta que pariu, velho. Não me interessa, velho. Porque eu vou dar um jeito de carregar o cara. E se eu não der, tudo bem. No próximo eu dou, entendeu? É esse sentimento que... Que eu acho que vale a pena. Eu vou levar... Ah, ele quitou, velho. Ah, cara. A gente fez o cara quitar em 10 minutos de jogo, mano. É isso? Porra, velho. A gente fez o cara quitar em 10 minutos de jogo. Foi até menos, né? Caraca. Tadinho dele. Eu tô com dó, velho. Eu queria pegar umas 20 kills desse jogo. Mas pelo jeito não vai dar, né, velho? Porque os caras vão dar FF, provavelmente. X1, X1. Vem pro X1. Tá com medo? Óbvio que ele tá com medo. Não tem, ele não tem, ele não tem. Pula, pula no Minion. Pula no Minion aí. Pula no Minion. Eu sei que ele ia morrer na ult da Sejuani. Mas acho que ele não tomou dano, né? Tá bom. Tá bom, tá bom. Pô, o cara quitou isso. O cara quitou, velho. Foi o quê? Demorou o quê? Oito minutos? Deixa eu ver. Ela mandou mensagem. Fido e quitou. Aos 10 e... É, foi 10 minutos. Fizemos o cara quitar. Então já... O título do vídeo é esse já. Fiz o cara quitar em 10 minutos. Não vai dar pra pegar várias kills desse jogo, infelizmente. Pula. Isso. Eu tenho Exaust. Mesmo se ele... Vou tomar, vou tomar o stun. Pula. Isso. Vai me matar sim. Ai, eu não dei o quê? Ai, ele flechou, desgraceira. Ele deu Ignite? Ah, não. A Erelic me deu Ignite. Ah, cara. Opa. Obrigado, obrigado. Vou botar essa música de novo. Essa música é legalzinha, velho. É que, mano, você sabe, né? Eu tô no YouTube e o YouTube ele não... Não posso colocar música com copyright, né? Então, tem que ser essas músicas aqui. Essa aqui é legalzinha que eu tô colocando aqui. Nossa, ele morreu, velho. Ó, que crime, mano. Que criminoso, velho. Criminoso, velho. Aproveitando, se você quer aprender a fazer o cara quitar, igual eu fiz essa Lilia aqui, tá? Fazer o cara quitar em 10 minutos de jogo. Você quer aprender a fazer isso? Não necessariamente de vending com o boneco que você quiser. Isso não importa se cai AFK no seu time, se cai troll no seu time. Não importa. Meucaposquebrou.com pra você ser meu aluno. Oita, que isso? Calma aí. Pra você ser meu aluno. Pra você aprender a solar esse cara igual eu vou solar ele agora. Ó, pra você aprender é meucaposquebrou.com. E ainda roubar o head aqui. Roubar o head não. Pegar aqui sem querer. Que é o seu head. Meucaposquebrou.com pra você ser meu aluno e treinar comigo. Eu vou te ensinar o passo a passo. Você vai ter o meu total suporte. Eu vou te ensinar tudo o que você precisa fazer pra subir de elo. Ah, não. Aí não. Ó, pra você fazer um 2v1 desse aqui. Você tá entendendo? Você tá me entendendo? Pra você fazer isso aqui, ó. Meucaposquebrou.com. Tem treinamento gratuito também. Vem treinar comigo. Vem ser meu aluno. Deixa eu te ensinar a subir de elo. Deixa eu te ensinar a jogar League of Legends. Deixa eu fazer você recuperar o gosto que você perdeu por esse joguinho. Deixa eu fazer com que League of Legends seja divertido e braseroso pra você. Vem comigo. Vamo que vamo. Tem nada melhor do que jogar uma partilha de LoL com vontade. Ih, você morreu, hein. Você morreu. Você tem flash? Você não tem flash. Você morreu. Eu quero a kill. A kill, minha. 8. Será que a gente chega em 10, pelo menos? Eu queria 20, né? Mas não vai dar. Felizmente. Quero pegar... Ah, eu tô level 11 já, pelo menos. Será que eles vão dar FF? Tô de head, mano. É, eu vou tankar. Tirei base, tirei base. Vamos. Fazer a build padrão, né? Eu gosto da build, eu gosto da build. Mas eles vão dar FF agora. 15 minutos. Vamo mandar só o interroga aqui, tipo... Tipo assim, o interroga... Esse interroga foi tipo... E aí, mano? Cadê o FF? Vocês não vão dar FF? Eles não vão dar FF. Olha só que absurdo. Ah, tudo bem. Mais tempo pra eu pegar a kill. Ih, o cara quitou também. Agora tá tudo igual. Agora tá tudo igual. 4x4, 4x4, rapaziada. Agora tá justo. Agora tá justo. Ficou justo, de repente. Vou matar esse cara. Foda-se. Eita. O cara é bom, o cara é bom. Não vou matar, não. O cara é muito bom. Ah, ele voltou. Ah, mano. Eu tenho que passear aqui, velho. Eu quero ver se eu encontro alguém. Mas aqui não tem nada pra ele fazer, então ele não vai estar aqui. X1, mano. X1, rapaziada. Cadê vocês? Nossa, coitado, velho. Eles não têm a menor chance. Velho, eu posso ficar parado dando auto-ataque, mano. Mato qualquer um lá, mano. Ainda mais essa comp deles, velho. É muito fácil jogar de venda contra essa comp deles. Vou botar essa música de novo. É a melhorzinha que tem. Olha aqui o bonitão. Olha o bonitão aqui. Será que eu vou base pra fechar minha Guinsoo? Olha o base aqui. Opa. Ah, não dá pra stunar. X1, X1, X1. Vem, 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 vem. Pula em mim. Isso. Ah, caiu meu E. Eu não tenho E. Ah, velho. Aí eu trollei. Caralho, que merda. Eu esqueci que eu gastei o E aqui, velho. Tava em cooldown, mano. Aí é meme do meme, velho. Aí eu trollei. N-A-V-A-N, velho. N-A-V-A-N, N-A-V-A-N. É o Trollas. Caralho, essa... Irelia é muito roubada, né? Olha o dano que ela me deu, velho. Ela tem um item. Ela tem isso aqui, ó. Tinha mais nada e ela me deu dano pra caramba. Mas tudo bem. Eu morri porque eu não tinha o E, velho. Se eu tivesse o E, ela tomava stun aqui. E ela não ia me matar. Enfim, falha nossa, né? Às vezes a gente... Às vezes a gente faz besteirinha, né, velho? Todo mundo erra. E não quer rou... Pô, os caras é guerreiro, velho. Não dá FF, não. Gostei, gostei. Os caras é guerreiro, velho. Olha esse drag aqui. Agora eu tenho que matar ela pra uma questão de honra, né? Obviamente. Show. Estamos com 10 kills já, pelo menos. Será que a gente consegue dobrar? Se eu der 2 penta aqui, a gente dobra, né? A gente bate a meta pra dobrar a meta. Mas a gente deixa a meta em aberto. Se é que isso faz algum sentido. Não, vem roubar meu gold, não. Caralho, o cara roubou meu gold da torre, velho. Era 600 de gold que eu ia ganhar. 550. Ah, mas como é que eu vou dar penta se tá com uma menos, né, velho? Ai, agora eu tomei, velho. É muito dano, mano. Pô, era pra eu ter pegado... É que eu fiquei na stage de pegar as kills. E eu me matei. Mas, porra, Irelia dá muito dano. Isso aqui é bizarro, cara. É bizarro dano que Irelia dá, mano. 11 kills, mano. Eu não vou chegar em 20, eu acho. Não vai ter como. Será que tem como? Será que tem como, rapaziada? O que você acha? Será que tem como chegar em 20 kills? Vamos fechar isso aqui. Vender isso aqui. Fazer isso aqui. Eu nem vou fazer baron nem nada, velho. Eu não tô preocupado com baron nem nada. Eu quero só pegar kill, velho. Não quero fazer objetivo. Meu objetivo é kill. 6 segundos pra ult. Vou roubar aqui sem querer. Eita, não. Quase, quase. Ah, é o cara guardou, velho. Que guarda, mano. Para de guardar, velho. Você tá no ouro, mano. Platina, tanto faz. Eu vou igual louco, vou igual louco. Cadê o cara, velho? Que isso? O cara me deu o olê, velho. Ah, mano. Meu porquinho. Vem, Irelha. Vem pro x1. Aí é foda. Aí é foda. Aí dá uma pegada. Ah, velho. Ela tá de... Ah, ela tá de... Quase. Droga. Se eu tivesse com o rei fechado, eu matava. Eu ia ter mais um speed. Bom, foi quase. Foi quase, mano. Signight de novo, tirando minha cura. Ah, vai ganhar. Eles vão ganhar o jogo agora. Oh, oh. Show, 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 show. Não, não, não. Morra, morra. Morra, morra. Vou pegar mais kill. Eu tô indo igual louco, mano. A gente tá indo... Ó, é o seguinte, rapaziada. Você que tá me julgando que eu tô me matando... Eu tô me matando mesmo. Porque eu quero pegar kill, entendeu? O intuito não é se matar. Mas aqui eu quero... Quero ver se a gente consegue fazer uma playzinha. Pegar umas kill. Ver se a gente chega em 20, velho. É difícil, é difícil. Vai ser difícil, velho. Então, quanto mais tempo esse jogo durar, melhor. Obviamente eu não estaria fazendo isso se o jogo estivesse perigoso. Só tô fazendo isso porque o jogo tá bem safe. A gente já fez a Lilia aqui, tá? Então tá de boa, mano. Qualquer coisa que eu fizer aqui tá suave. Pô, 10 segundos minha ult, cara. 10 não. 13. Pô, se eu tiver ult, eu vou igual louco, mano. Mas sem ult é foda. Bora, 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 Seju. Eu e você, eu e você. Eu e você. A gente luta, a gente luta. 4 segundos. Ai, é que isso, que isso, que isso. Meu Deus, aí. Z2, 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 Z2. Ai, cara. Porra, aí é foda. Ai, velho. Ai, mano. Eu sei o que você tá pensando agora. Você tá pensando, Caps. Você tá brincando com o perigo, Caps. Você vai perder esse jogo. E você tem razão, mano. Você tem razão. A gente tá brincando com o perigo. Mas a gente não vai perder o jogo, não. Vamos. Vamos ganhar essa partida, vai. Bora, 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 bora. Olha o bot caiu também. 10 segundos que eu vou fazer esse red, hein, mano. O red é meu. O red é meu, Caps. Sai fora. Sai fora, sai fora. 3, 2, 1. Opa. Tô. Eu tenho espada do rei. Eu vou fechar a espada do rei. Eles fazem isso aí. Eu não preciso de mim, não. Quero ir no banheiro, velho. Nossa, mano. Me deu uma vontade de tirar água do joelho. Mano, esse jogo tá durando tanto só porque a gente trolou, velho. Não podia ter acabado bem antes. Mas aí não tem graça, né, velho. Eu vou fazer um vídeo que vai durar 15 minutos. Não tem graça, velho. Um vídeo de 15 minutos. Tem que durar uns 20 e pouco, pelo menos, velho. No mínimo. Senão não tem graça, velho. Cadê os caras? Eles vão lutar. Aí é foda. Caraca. Mano, que dano é esse, velho? Velho, eu tô tomando muito dano, mano. Que porra é essa, cara? Eu tô ficando até preocupado agora, velho. Ô, louco, bicho. Ô, que isso? Tá aberto o WhatsApp aqui. Fecha o WhatsApp. Caraca, velho. Ô, muito dano, mano. Ô, louco, velho. Tem um dividinho de XP. Não é XP, não, velho. Eu trollei ali também, mano. Vou ter que parar de tomar esses stuns, velho. Ô, eu tô ficando preocupado agora. Que isso, cara? Imagina perder esse jogo, velho. Fiz o cara quitar em 10 minutos e depois entreguei a partida. Será? Vai, a gente não... Vamos parar de se preocupar com kills. Aí vamos jogar direito, vai. Bora, vai. É, não vou perder isso aqui não. Vamos, vamos, vamos. Cara, Irelia é muito roubado, velho. Que boneco roubadão. Joga side. Não precisa jogar side, não. É só jogar igual... Essa zayeta forte, velho. Ela foi por baixo. Vamos prestar atenção aqui, vai. Pra ganhar esse jogo. Senão a gente vai entregar. Eu ia ficar com cara de taxa se eu perder esse jogo, velho. Não nego. Sai fora, sai fora. Sai fora, sai fora, sai fora. Sai, 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 sai. Não vem bot não, moleque. Meu Deus. Não tem sentido você vir em bot, mano. Não tem sentido ele ficar aqui, velho. Foda-se. Quer ficar? Então fica. Acabou a música. Caraca, velho. Por que vocês não estão levando... Mano, qual que é o sentido disso, velho? Que isso, velho? Meu Deus do céu. Que coisa horrível, velho. Meu Deus, velho. Meu Deus do céu, velho. Que... Mano, vocês jogando, meu amigo. Que que é isso, velho? Eu vou ter que fazer QSS, mano. Victory Vane. Meu Deus do céu. O que é esses malucos jogando, velho? Era só os caras levar top, velho. Não sei porque que a Sejuani tava bot ali comigo, mano. Enfim. Deus, eu vou mutar, vai. Eu não acredito que eu tô tendo que prestar atenção num jogo desse, velho. Que bizarro, né, velho? Que bizarro, mano. Eu tô de cara, velho. Eu tô de cara. Eu tô de cara. Isso aqui tá minimamente difícil assim, tá ligado? Enfim, também dá mais graça, né? Você para pra pensar. 5 segundos, meu último. Só luta no drag, velho. Só luta no drag aqui. Pronto. A gente ganha e ganha o jogo. Vou pegar uma QSS, vai. 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 QSS é o negócio. Vou fazer QSS, vai. Mano, se ele morrer nisso... Ah, tá. Boa. Pronto. GG, ganha. Ô, louco, velho. Faz sentido a gente ter tido dificuldade nessa fight, velho. Meu Deus, mano. Esse cara não morre, velho. Que boneco idiota, velho. Que absurdo esse boneco, mano. Nossa, o cara deu B. Mano, que absurdo, velho. O moleco não morre, mano. Caralho, eu tô de cara, velho. Deus. Mano, que absurdo esse jogo, velho. Juro por Deus, mano. Vocês ganham. Bora, 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 bora. Porra de lobo, mano. O que tu tá fazendo, lobo? Vai logo, moleque. Deus. Luta, 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 luta. Luta isso, rapaziada. Meu Deus, luta isso. Mano, luta isso, cara. Pelo amor de Jesus. Luta. Luta, filho de Deus. Meu Deus, eu vou flechar nele. Meu Deus, você... Meu Deus. Caraca, velho. Esses malucos jogando, mano. O cara tava com medo de lutar, velho. Vocês viram isso? Mano, que absurdo, cara. Que absurdo. Que absurdo, velho. Juro, eu tô de cara. Eles tavam com medo de lutar isso, mano. Você vê, às vezes você tem que flechar na cara do... Meu Deus, mano. Que bagulho absurdo. Meu Deus. Fiz o cara que tá em 10 minutos e quase perdi o jogo. Fiz o cara que tá em 10 minutos e ainda quase perdi o jogo, velho. Meu time não queria dar engage ali, velho. Meu Deus, mano. Eu tô de cara, velho. Eu tô de cara aí. Meu amigo. Que absurdo, cara. Mano. Velho, era uma fight... Era uma free win. Uma fight, assim, só ganhar. Só ganhar. E o cara não queria dar engage, velho. Eu tive que flechar pra cima do maluco. Meu Deus, eu não vou honrar ninguém. Você tá maluco, cara. Que absurdo. Eu tô... Eu tô inconformado. Eu tô indignado com isso. Eu realmente tô indignado que o cara não queria lutar ali, velho. Olha o dano do meu time, mano. Olha isso aqui, velho. A Kaysa tava pingando o Victor, mas ela deu menos dano que o Victor, velho. A Kaysa tava reclamando do Victor e ela deu menos dano que o Victor, mano. Olha isso, velho. Meu Jesus amado, cara. É isso, rapaziada. Tamo junto. Um forte abraço. Um beijo no coração. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Me segue no Instagram também. Arroba o meu caposquebrou. Segue lá. Segue agora, senão você vai esquecer. Um forte abraço. Valeu. Falou.